Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, participem nos comentários, dê a sua sugestão do que a gente pode abordar aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre essa questão da Copa América, uma questão muito polêmica. Antes de mais nada, eu digo que em janeiro, fevereiro, a minha opinião já era de que a Copa América deveria ser cancelada, porque eu não via clima para competição. E aí tudo piorou a partir do momento que começaram aqueles conflitos na Colômbia, que agravou a pandemia na Argentina. A minha defesa era de que a Copa América deveria ser adiada. E eu não vou virar uma pessoa favorável à competição, porque ela foi confirmada para o Brasil. Seria incoerente da minha parte. Eu não seria justo com a minha opinião. Eu tenho os meus argumentos para dizer que a Copa América não deveria ser realizada. E nada tem a ver sobre direita ou esquerda. Nada tem a ver sobre SBT ou Globo. Eu não tenho nada a ver com isso. Até porque, quando eu disse que a Copa América deveria ser cancelada, não tinha o Brasil rastreado nos satélites. E também, nem a Globo e o SBT. O SBT não tinha adquirido os direitos de transmissão. Então, a minha opinião, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte. Porque esse tipo de competição, primeiramente, deveria ser realizada de quatro em quatro anos. A Copa América já foi realizada de ano em ano. Ela já foi de dois em dois anos. Já foi de quatro em quatro. Aí voltou para dois em dois. Década de 90 foi dois em dois. Aí o início dos anos 2000 foi de quatro em quatro anos. Aí, recentemente, 2015, 2016, teve Copa América. Aí não teve teve em 2017 e 2018. Teve em 2019. E era para ter em 2020. Que era justamente essa para acontecer agora. A Copa América 2021, na verdade, é 2020. Que estava marcada para a Argentina e para a Colômbia. Já tinham decidido, quando terminou a Copa América no Brasil, já se sabia que seria na Colômbia e que seria na Argentina. Então, esse tipo de competição, ela tem que ter um intervalo maior para a realização. Por quê? Hoje em dia, o calendário do futebol, ele é muito sobrecarregado. E eu não acho justo é que essa competição seja realizada, assim, aleatoriamente. Hoje em dia, termina 2015. Ah, o pessoal lá nos Estados Unidos está querendo colocar o dinheiro aqui para a gente fazer a Copa América Centenária. Aí, realizou uma... um ano depois. Essa competição precisa ser mais valorizada. A partir do momento que você define uma sede, essa sede se prepara, reforma o estádio, ou constrói o estádio, prepara a estrutura. Os torcedores se preparam para ir nesse país, para acompanhar, reservam com antecedência, a imprensa se prepara, as seleções se preparam. Em 2019, eu cobri a Copa América. Em janeiro, fevereiro, a Copa América no meio do ano, eu recebi um release da Comembol com todos os detalhes da competição. A Argentina já sabia onde ia treinar, a Colômbia, o Uruguai. Todos já tinham uma programação definida. E, geralmente, nesse tipo de situação, por exemplo, o Brasil vai disputar uma competição lá na França. Eles mandam a comissão técnica antes, muito tempo antes, escolhem o lugar para treinar, onde vai ficar, hotel, define valores, tudo, paga, já resolve tudo, como é que vai ser o transporte, como é que vai ser toda a logística. Jamais isso é definido em 12 dias, como está sendo agora. Então, são competições especiais. Ah, André, mas aqui já está tendo Campeonato Brasileiro, já está tendo Copa do Brasil, Campeonato Estadual e assim por diante. É diferente. O Atlético Goianiense já tem a sua rotina, já tem o seu local de treinamento. O Flamengo, o Coritiba, o Goiás, o Sampaio Correia, o Vila Nova, o Criciúma, lá na Série C, o Ituano. Eles já têm o local de treinar, o local de jogar, o local de concentrar, o refeitório. E o Uruguai, do Cavani e do Soares. Onde é que eles vão fazer isso aqui no Brasil? Onde é que o Messi vai treinar? Onde é que ele vai jogar? Onde é que ele vai se alimentar? Isso tudo vai ser definido em 12 dias? Como é que vai ser a logística das viagens? Eles vão alugar os aviões? A companhia aérea que iria fazer esse trabalho para a Argentina, lá em território argentino, ele pode fazer no Brasil? Se sabe disso? Para o Equador, para a seleção da Venezuela? Eles vão conseguir desenvolver essa organização em tempo recorde? Como é que vai ser? A organização da competição vai oferecer toda essa condição? Ou vai ser um fiasco? Então, é nisso que eu me apego. Falta de tempo, a falta de clima para realizar a competição, por tudo que vem acontecendo na América Latina, e também pelo fato do Brasil ter assumido um problema que não é dele. Esse é um problema da Comembol, esse é um problema da Argentina, esse é um problema da Colômbia. O Brasil não tinha que se aventurar em chamar para si esse problema, que eles se virassem. Então, a Copa América vai vir para cá, eu vou assistir, eu vou me divertir, eu vou falar profissionalmente também sobre a competição, porque quem organiza não sou eu, quem organiza é a Comembol, quem vai se virar o governo brasileiro, quem vai se virar é a CBF. Mas a minha opinião é de que essa competição poderia esperar. Então, eu vou falar profissionalmente também sobre a competição.